Olá, este é o resumo do capítulo que irá para o ar dia 27 de fevereiro segunda-feira da novela Travessia Fortes Emoções Não Percam. Moretti é preso por Elô sob a acusação de intimidar testemunhas. Dante expressa a Otto sua preocupação em relação a Bia, pois acredita que o rapaz ainda tenha sentimentos por Brisa. Enquanto isso, Guida ironiza Moretti na prisão e guerra no Meia-Ari como assessor da diretoria financeira. Elô informa Juliana que fará uma acariação com Brisa e Otto e Guida aproveita para fotografar Moretti algemado. Estênio avisa Moretti que o juiz manteve sua prisão e que ele será enviado para o presídio. Otto chega à delegacia para realizar a acariação com Brisa enquanto Moretti se veste com a roupa de prisioneiro. E para não perder as próximas emoções da novela Travessia, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações.